Amélia Moderna apresenta Receita de óleo de coco Hoje vocês vão aprender essa super receitinha de óleo de coco caseiro Quer aprender? Então não saia daí e continue assistindo o vídeo Primeiro nós vamos quebrar o coco e retirar a água, reservar essa aguinha do coco Agora você vai partir o coco em pedacinhos pequenininhos Você vai colocar no liquidificador para triturar juntamente com aquela água de coco que você havia reservado Bata tudo muito bem Coloque sobre uma vasilha limpa, um pano de prato limpo e despeje aquele coco triturado Você vai espremer todo o leite que sai desse coco Esprema bem Agora você vai transferir para um recipiente Vai cobrir com plástico filme E vai guardar por 48 horas em um local fresco e escuro Após as 48 horas você vai colocar na geladeira por 6 horas E depois que tiver ficado na geladeira por 6 horas Você vai retirar o plástico filme E ali já está o seu óleo de coco Ele vai ficar condensado em cima Então você vai retirar com o auxílio de uma colher ou de uma faquinha E vai guardar em um recipiente No meu caso eu coloquei nessa vasilhinha de vidro E você vai colocar ele Vai guardar ou na geladeira ou no armário E já está pronto o seu óleo de coco Vai sobrar uma água no fundo E aquela aguinha você pode descartar O óleo de coco é somente essa massinha branca Agora estou mostrando para vocês A imagem ficou um pouco escura Porque já estava de noite Como o óleo de coco fica Ele fica consistente Mas quando você passa na mão Ele vira aquele olhinho E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo E até a próxima E até a próxima